Alerta de intrusão Alerta de intrusão Está bem, suéltelo Ryan Sabia que vendas Não vim a quedarme Vim a despedirme Despedirte? Por quê? Agora que sei quem é verdade, Há um lugar para ti aqui em Velocidade Luz Justamente Eu não sei quem sou Durante anos, minha mente foi envenenada Con odio e medo Não sei se quede algo digno em mim Me heré de Marina Bay Debo averiguar quem sou em verdade Ryan Talvez não sei quem és, mas eu sei sei, não é malo Em algum lugar dentro de ti Hay um océano de bondade O dia que te des cuenta de que en verdade eres bueno Quero que abras Isto Disculpe Desculpe Ryan Ryan, espera Power Rangers Power Rangers Lightspeed Lightspeed Rescue The signal is calling Our planet is falling The danger will test you Better make it a Lightspeed Rescue Power Rangers Lightspeed Rescue Power Rangers Lightspeed Rescue Power Rangers Lightspeed Rescue Lightspeed Rescue Lightspeed Rescue Power Rangers 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 Lightspeed Rescue A velocidade da luz Tu habilidade para destruir os Power Rangers é patética Talvez meu filho Impus possa fazer Impus, mas se é só um... Acábalo, Soledade Impus, o poder estelar Mis poderes não serão de este gusano Que lindo Talvez este soñando com o destino de Riot Olvídalo Nunca obedeceré as ordens de ese enano Así é Soy o único líder por aqui E é hora de terminar con estes Rangers de uma vez por todas E tenho o necessário para destruirlos Pero diabólico, são os únicos monstros que te quedan Con estes, meus três monstros mais poderosos Não há forma de fallar Adelante, meus guerreros Tive uma missão importante para vocês Estes destruyen os Power Rangers Isso é tudo? Será um prazer Que lindas plumas Que linda destrucción Não saberão que aconteceu O que é isso? O que é isso? O que é isso? A mim O que é isso? O que é isso? Sempre está molestando Estamos esperando Ustedes deben estar juntos Créeme Si ela não estivesse A extrañarías Não É certo Toma Por que não lhe das isso? Está bem, graças Vem Aqui estão seus boletos Obrigado Obrigado O que é isso? 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 Quisiera saber Siga a teu coração Terminarás onde deve estar Que pasa? Problemas E triplicados Tris Pero... Oh por dios Ya nos localizamos Vaya por ellos, Rangers Entendido Vamos Miren o que temos aqui Muito bem Adelante A velocidade da luz Vamos Vamos Aonde foi? Adiós Adiós Oye Oye Que pasa? No lo se Pero son fuertes Si creen que esto No es suficiente Esperen a ver Lo que le pasa Marina Bay Hicieron que? Solo trajimos Otro mensaje De diabólico Ah Una pluma? Si Pero son muy especiales Inofensivas durante el día Pero en cuanto el sol Se ponga ¿Qué pasó? Lo mismo le pasará a Marina Bay Al ponerse el sol Están por todos lados Nunca podrán encontrarlas todas La única forma de volverlas inofensivas Es derrotándolos antes de que caiga la noche Promulguen alerta general Si Tienen que recuperar todas las plumas ¿Y qué es lo que van a hacer Rangers? Si Díganos por favor Solo debemos sentarnos a ver las explosiones al anochecer No se saldrán con la suya Deberían rendirse Se asustará Será destruida Nadie va a destruir Marina Bay Así es Ya llegué Vámonos niños Ya es tarde La ponemos aquí Vámonos El autobús de la 6 Con destino a Vanna Y será abordado por la puerta 5 Interrumpimos este programa Para traerles esta impactante historia Diabólico ha esparcido plumas A lo largo y ancho de Marina Bay Velocidad Luz declaró una emergencia general Estas plumas son explosivas Y deben evitarse a toda costa Los equipos de rescate de Marina Bay Se han movilizado en un intento Rápido Muevanse por aquí Lo tengo Carterazgo ya Muy bien Rescue Beard Modalidad de un enlace Listo Fuego Se nos acaba el tiempo El sol está muriendo Y ustedes también Amigos Síganme Tengo una idea Bien Vámonos Vamos Dos ellos No pueden escapar a lo inevitable Pueden correr Pero no esconderse Se fueron por aquí ¿Dónde están? No hay salida Deben estar por aquí Sigan buscando Se acabó el juego Uniláser No con un disparo de lejos ¡Listos! ¡Listos! ¡Juego! Eso es lo mejor que tienen ¡Qué patético! ¡Dulces sueños, perdedores! ¡Oh, no! ¡Son muchas plumas! Tenemos que hacer algo Y ese hombre me dio una pluma Para que se la diera Kathy ¿Y le diste las gracias a tu hermano? Sí ¡Oigan! La pluma Mira, mamá Ese es el hombre ¡Cobranche! E agora os destruiremos de uma vez por todas! Obrigado, senhor. Muito obrigado. Nos salvaste. Você é meu héroe. Vamos, meninos, para casa. Em algum lugar dentro de ti, há um océano de bondade. O dia que te des cuenta de que em verdade és bom, quero que abres isto. Eu vou desfrutar isto. É asombroso o que um par de plumas podem fazer. Mas agora há uma coisa que nos queda para fazer. Rian? Rian? Quem está aqui é esse traidor. Você continua com os jogos. Isso não é um jogo, vila. Poder do titanio. Eu sabia. Eres história. Eres história. É tudo o que tem. Temos mais truco, além das plumas. Não tem visto o último de nós. Nós. Capitão, houve poucos daños na cidade. Não houve heridos. Obrigado, Ryan. Poder fora. Rian Rian, regresaste Espero que não te volvas a ir Não o fará, irmãita Aqui é onde devo estar Aqui tem, prova se é a tua talla Te queda perfecta Confía em mim, as chicas adoran a um homem com uniforme Pensando bem, me adoraban antes de usar o uniforme Não sei o que dizer Muito obrigado Diabólico, já não te pode tocar Não se estamos aqui Por supuesto, bem-vindo a Velocidade Luz Felicidades Nos vemos Buenas noches Te atreviste a traicionarme E agora deve pagar as consecuências Pagarás por tua insolência Este será mi obsequio permanente para ti Um tatuagem? Desde hoje, cada vez que mutes A cobra irá subindo por tua corpo Más cerca e mais cerca Não! Hasta que llegue a tu cuello E te destruiu E te destruiu E... Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau.